Olá pessoal, aqui é o Marcos Eduardo e o primeiro link que estará aqui na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo que tem dado resultados aí bem interessantes, se você quiser conhecer, ver como funciona e tudo mais basta acessar, ele não cobra licença de uso, é apenas uma porcentagem do seu lucro Ah Marcos, mas e se eu não tiver lucro? Você não tem nada a pagar Ah Marcos, mas e se o lucro foi abaixo do que eu queria? Também é só você não pagar a quinzena que você utilizar e tá tudo certo você não precisa deixar salvo cartão de crédito, não precisa deixar salvo informações confidenciais é só e-mail, senha e você faz a configuração via API Ah, não sei o que é API Acesse esse link que você vai entender tudo perfeitamente Então vamos agora ao resumo das notícias E mais uma da série Faz o L, Compra a Picanha O preço da gasolina volta a subir em todo o Brasil Aumenta reflexo direto da retomada da cobrança da alíquota PIS barra CONFINS Então, novamente, entrando naquele mérito, a gente tem aí um governo com políticas assistencialistas Poxa, você vai ter bolsa isso, bolsa aquilo, auxílio miséria, auxílio não sei das quantas Daí você olha para os ministérios Os ministérios foram criados, vários ministérios novos, foram criados vários cargos E, gente, é uma tendência Quanto maior o estado, mais imposto tem que ser cobrado Isso daí é um fato Não tem como dizer algo diferente disso Mais de 80 mil, o número de empresas negociando criptomoedas no Brasil bate recorde Então, a gente vê que a questão da regulamentação foi algo que trouxe o investidor institucional E faz tempo que eu falo isso Gente, vejam só A gente não precisa, tá? Criptomoeda, Bitcoin, não precisa da autorização do estado para funcionar Não precisa que alguém diga para você Ah, você pode negociar Você pode trabalhar Só que a gente também não pode ser besta E achar que todo mundo vai entender isso A maior parte dos brasileiros Ou são de direita Ou são de esquerda Os libertários, né? Que são aqueles que não querem estado nenhum Ou querem um estado mínimo São uma fração muito pequena Embora tenha também o pessoal de direita Que gosta do estado mínimo Mas, ainda assim, a maior parte quer o estado E o brasileiro tende a querer um estado forte Um governo forte Então, muitas pessoas só vão, sim, trabalhar com criptomoedas Se tiver uma determinação estatal Se tiver uma lei ali rolando Se tiver algo extremamente justificável ali Que ele se sinta seguro para realizar a operação Em relação ao empreendedor, né? A quem tem empresa Eu também entendo perfeitamente o ponto dele Porque, cara, você vai Você contrata funcionário Você contrata terceirizado Você loca sistema Você desenvolve sistema Você dá treinamento Você contrata profissional super caro Porque é difícil você achar Gente que trabalha Que entende de mercado cripto Eu vou te dizer, tá? Às vezes é difícil mesmo O próprio pessoal que trabalha com o portal de notícias Eu já conversei com eles Eu falei, mano, como você consegue contratar gente aí para escrever? Ele falou, não, tem que pegar gente que não entende de cripto Trazer para dentro Começar a ensinar o cara para, então, ele desenvolver Com edição de vídeo Todo o resto que você imaginar É sempre assim Inclusive, se você for contratar um profissional Que ele entende muito da área dele E de criptomoedas Ele é muito mais caro Então, isso traz um custo muito grande para o empreendedor E é muito complicado Uma empresa que tem dinheiro para torrar Você pega aí, sei lá, o Google A Visa, a Mastercard É uma coisa Torrou um monte de dinheiro aqui Mas não deu certo Beleza, a gente tem uma receita muito gorda Aqui está tranquilo Agora, a média empresa A pequena empresa O cara não pode simplesmente Criar um negócio em torno de algo Daí vem um governo amanhã ou depois Com o imposto mirabolante E inviabiliza tudo Ele tem que mandar todo mundo para o olho da rua Ah, beleza Vem de casa, vem de carro Para investir em um negócio aqui Fazer dinheiro e tudo mais E agora, beleza Vou ter que me desfazer de tudo Não é assim que funciona Então, eu entendo Tem muitos investidores institucionais Donos de empresas aí Que só vão entrar mesmo Quando o negócio estiver regulamentado E agora que a gente já tem O marco das criptomoedas Já tem uma postura definida Do governo Em relação a isso Aqui no Brasil É que a gente viu esse aumento Só que é interessante a gente ressaltar Que embora tenhamos aí Um recorde de CNPJs Trabalhando oficialmente Com Bitcoin e criptomoedas A gente não teve Um aumento significativo No volume Ou seja Quem está entrando agora Está entrando com pouco E quem já estava no mercado Também não está com todo esse dinheiro assim Protocolo DeFi Arcadia Finance É hackeado na Ethereum E na Optimism Em 455 mil dólares Olha isso Então o hacker drenou aproximadamente Esse valor Os 455 mil dólares Do protocolo financeiro Foi o descentralizado Não custodiado Explorando uma vulnerabilidade De código Um investigador De blockchain Picshield Alertou sobre o hack Na Arcadia Finance Destacando a causa Como a falta de validação De entrada Não confiável O código Supostamente Carecia De um mecanismo De validação Para verificar Entradas Não verificadas E essa brecha Permitiu ao hacker Drenar fundos No valor de aproximadamente Os 455 mil Gente Realmente É lastimável Isso Por isso Que Aquela coisa DeFi É uma coisa maravilhosa É uma coisa fantástica Dá para ganhar muito dinheiro E tudo Só que Principalmente Esses protocolos Mais novos Tem que ficar muito esperto Tem que ficar muito esperto Porque Você está diante De uma coisa Que é de alto risco O mercado das criptomoedas Já é algo De alto risco E o mercado E os sub nichos Das criptomoedas Tem um risco Maior ainda